É como se tudo bem matar uma mulher lésbica que não reproduz feminilidade, que não tem cabelo comprido, que não passa batom, que tem a pele preta principalmente e a sociedade não olhar para isso, sabe? Não se atentar a isso. Eu sofri três abusos sexuais por conta da transição, porque os caras eles achavam que isso era falta de homem. Tive depressão, tentei suicídio também umas quatro, cinco vezes. Existem vários nuances e vários tipos de trans. É muito duro você viver num mundo que já diz de cara que aquele ali não é o seu lugar, que o seu lugar é a margem. Eu acabei imaginando quando chegaria a minha vez de também ser assassinada, de também ser espancada, único e exclusivamente por ser lésbica e ter a pele preta. Então, num país como o Brasil, que é um dos países que mais mata as pessoas LGBTs, a cada dia praticamente uma pessoa LGBT é assassinada por crimes de ódio. Esse ativismo se torna extremamente necessário para disputar as mentes, os corações e as consciências das pessoas e desfazer séculos de discursos que sempre caracterizaram, pintaram as pessoas LGBTs como se fossem pessoas pecadoras, pessoas criminosas, pessoas doentes. Eles sempre estigmatizaram, então, essas existências. Então, vamos lá, vamos lá. Você tem uma palavra para mim que pode resumir o que é o ativismo LGBT? LGBT é uma luta por liberdades. Liberdade de ser quem se é, liberdade de amar, liberdade de desejo, a liberdade do corpo. Quem é que disse que a sua vagina vai dizer que você é delicada, humana, sensível, que você gosta de rosa, que você gosta de homem, que você quer casar e ter filhos? Quem é que diz que o meu pênis define que eu vou ser agressivo, que eu vou ser um macho alfa, que eu vou ganhar as coisas na luta, que eu não vou chorar, que eu vou reprimir os meus sentimentos? Eu, pelo menos, aprendi desde muito cedo, que eu ia ter que resistir para existir mais. Ele é gênio e isso não me fica mais. Ele é gênio à produção. Bate com o sucesso. 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 Para existir, não tem lugar no mundo Para existir, não tem lugar no mundo